O que é a presidência da República? Vale a pena que você conheça a história da Luciana. Eu, com muito prazer, vou fazer essa campanha. A Luciana vai trazer uma pauta para a campanha presidencial que nenhum outro candidato tem condição de trazer. Vai ser uma campanha pedagógica das mais importantes e, com muita honra, eu digo para vocês que vou votar para a presidência da República na Luciana Gênesis. É uma honra para mim, Marcelo, ter o seu apoio e estar contigo nessa campanha eleitoral. Que foi o protagonista desse momento muito intenso da política nacional, que foi a Primavera Carioca, que pautou temas tão importantes para a nossa juventude, para o povo das periferias. E, com certeza, o seu mandato de deputado estadual é uma grande conquista, não só para o pessoal, mas para todo o povo do Rio de Janeiro. E precisa ser mantido e cada vez mais fortalecido. Conta com a gente para isso também. Pessoal, 50.